Várias centenas de pessoas assinalaram hoje o dia da Unidade Nacional da Ucrânia. Em Kiev, a ponte Patan engeu-se de gente com bandeiras nacionais e formaram uma corrente humana entre as margens esquerda e direita do rio Dipper para simbolizar um acordo de unidade. Nada devido os ucranianos, nem a língua, nem a história. Nós estamos unidos em tudo. Estamos a ser separados por aqueles que beneficiam com isso. Os políticos. É uma maneira mais fácil de governar o país. Acredito numa ideia de um Estado independente. O encontro tem sido tradicionalmente organizado pelo hermandado do Cusaco Militar. Os participantes, na maioria estudantes de diferentes regiões do país, foram desta vez convidados a deixar quaisquer diferenças políticas para trás. É o que conta a correspondente da Euronews que explica que os participantes deste encontro foram convidados a deixar para trás os diferendos políticos. Aqui é o Estado que conta em vez das bandeiras. Euronews, Kijão.